Fala aí galera, eu sou a Adre, eu sou o Tiger, esse é Rio Preto e seja bem-vindo a mais um vídeo. Exatamente galera, hoje é dia 30 de dezembro, combinamos com vocês de encontrar algum lugar aqui em Rio Preto, no centrão, pra gente jogar Pokémon GO. Não só isso, está rolando o evento de Natal e Ano Novo, aquele evento maravilhoso e hoje estamos na parte de experiência. A Adre tem aí uma missão pra chegar no level 40. Então, vamos aumentar essa aí, essa barbulhada aí, que ela tem que chegar no máximo em janeiro de 2019, fechou? Mas antes, eu quero mostrar o que eu choquei pra vocês. Ah, a Adre, galera, é dessas, você sabe né, toda a probabilidade não existe pra ela. Não, eu não sou o Mr. Shine mais, porque é ele, mas, voltando ontem à noite, MASHLEX! A Adre chocou o baby do Snorlax, a chance é muito pequena. What the chases! Meu Deus do céu, galera, Adre mandou muito! Ele parece um trapinho velho! É, ah, e falando nisso galera, é o seguinte, a gente tem ovinhos de Alula pra chocar, temos também flashbacks bem interessantes, então, já vai deixando o celular aqui pra dar aquela fortalecida, se inscrever no caso você ainda não for inscrito e assista até o final, beleza? Então, vamos lá! Eu tô aqui, hein? Olha só, a gente tá no meio da chuva, mas tem galera de Rio Preto aqui representando aqui a galera, olha só, olha aí gente! Aê, aê, tem mais gente ali atrás também, olha lá, aê, tamo junto! Tamo aqui farmando no meio da chuva, mas aqui em busca de um Daily Bird, hein galera, depois eu queria mostrar pra vocês a caixinha de recompensa. Já tamo me desafiando aqui pra batalha, será? Lógico! Mas vamos ver, hein, vamos ver! Olha essa galera maravilhosa que vai fazer Rage com a gente, hã, hã, aê, vamos lá! Vadre, mostra aí seu ovinho! Ele vai chocar o ovinho pra mim! Ó, ovinho de Alula! Vamos ter as ondas! Já chocou um Baby, hein? Nossa, se for ruim, vai ser ruim às vezes! Olha lá, olha lá! É a Bolota! Tem que ser! É a Bolota! Sempre vem, ele adora a Bolota! Sempre vem pra mim! Só vem ela, impressionante! Boa Clepa! Boa Clepa, exato! Boa Clepa! Olha lá numa Rage lendária, a gente vai fazer uma lá já, já! Acabou de abrir, vamos ver se vem um bom agora, hein? Olha, peguei um... Vamos lá! Ovinho de Alula, não sei se é um, se são vários... Travou! Travou, muito bem! Travou o jogo! Peraí! Muito bem! Ah, não vai dar, se eu sair do jogo vai... Vai chocar! Vai chocar todos! Então, galera, bugou, tá? Então, você já chocou e veio um Togepi! Mas não é o B-Shine, viu? Normalzinho, normalzinho! Olha, eles tamo fazendo aqui uma batalha de HitRamp! Olha quanta gente tá fazendo! Dezessete pessoas fazendo salve pessoal! Boa sorte pra vocês! Um bom aí, André! Um embaixo da chuva! Um embaixo da chuva! Um embaixo da chuva! Começou a chover bastante agora, aliás! Que bom, porque tá calor! Dezoito! Não é isso! Eu não queria falar nada, mas aqui nunca chove! Aqui é sempre calor! Mas tá calor! Tá calor, não tá? Tá calor, mas tá chovendo! Tá chovendo bastante! Me ensinaram que é réu preto! Réu preto! De tão quente que é! Nem tô usando carregado, tô botando aqui! Olha que bom! Olho no CP! Nossa, quanta amizade fortalecida! Muito bem! Muito bem! Olha! Um montão! Um montão! Nossa senhora! Franz Fruba! Franz Fruba 6 doce raro! TM! E veio... Carregado aí, ó! Uma porcaria! 21, 24! 21, 24! Vem daqui na mais! Aê, moleque! 1,37! Caralho! Manda bala aí! Manda bala! 1,37! 16 bolas! Vamos no abacaxi! 2,137! 2,18! Tá ruim, não! É bom! Tá bom! Melhor que muitos por aí! Vamos jogar aqui nas goldezinhas e ver se ele fica! Em nome da Dre e de mim, muito obrigado a todo mundo que foi lá no Centrão jogar com a gente, veio muita gente, mesmo chovendo, foi sensacional, valeu de verdade! E agora, fiquem com os flashbacks, que sério, Rio Preto é uma cidade muito sensacional e me deu muita sorte! E o flashback do vídeo de hoje, galera, é mais um Snor and Shine! Caraca, galera! Agora já temos a família, quer dizer, a sem quente capturar, não é mesmo? Que da hora, hein, São José do Rio Preto! Muito obrigado aí pela colaboração! Já o segundo Snor and Falta a Deli Bird! Beleza! Vamos ver a questão do Ivy, se a Deli também quiser, porque coisa a gente transferir pra ela, tá bom? Vamos lá ver a Ivy dessa belezinha! Ela é até forte, hein? E... Segunda frase também! E essa aqui é macho, a gente tem fêmea e macho dessa belezinha! Maravilha! Segundo Shine do evento! Tô nem acreditando, mas tá vindo! Não para a sorte aqui! Oxi! Sumiu! Oh, meu Deus! Tinha um... Galera, é o seguinte, eu cliquei no Bubassauro e ele tava Shine! Só que ele tá lá mais pra trás! Vou ter que voltar! Oh, meu Deus! Pegamos mais um Shine, é isso mesmo? Vamos ver, pera lá! Vamos ver se ele ainda tá lá! Aqui está ele! Eu cliquei sem querer pra sair, galera! Caraca! Que é isso? Bubassauro eu acho que é o Pokémon que eu mais pego sem ser no dia da comunidade! Esse é o segundo! Tô gostando demais! Deli Bird também, vem pra nós, por favor! Tô clicando que nem louco, tô aproveitando aí os últimos minutinhos que agora vai dar sete horas e vai começar a parte de experiência! E essa parte, vocês estão ligados, que a gente tá fazendo o vídeo de hoje, a gente vai pegar muita experiência pra DRE! Bom, maravilhoso, não é mesmo? Vamos ver se vem mais, vem mais Shine! Tamo junto! Galera, eu não tô acreditando! É sem brincadeira, eu não tô acreditando! Mais um! Natu! Natu! Natu Shine! Caraca, galera! Não tô acreditando! Foi tipo assim, Bubassauro passou nem cinco minutos enquanto eu tô no Natu Shine! Caraca, faz muito tempo que eu queria um Natu! Não sei o que tá acontecendo, mas ó! Rio Preto, obrigado, viu? Todo esse tempo sem pegar Shine! Tô muito contente! Três Shines no mesmo dia! Que isso? Caraca, essa volta até o Wave bacana, galera! Serião! Vamos ver, vamos ver! Caraca! Caraca, acima da média! Bom, a gente não tinha o Natu! Agora temos! Manda mais, hein, Preto! Que o Tiger tá gostando demais! Né, galera? Quem diria o Tiger encontrar três Shines no mesmo dia? Jamais! Jamais! E aí pra gente dar aquela finalizada marota! Vamos pegar a caixinha! Que é a última caixinha do mês de dezembro! Será que vem um Shine? Será que vem um Pokémon com EV alto? Vamos ver agora! Vamos lá! Já peguei as recompensas, mas não sei qual que é o Pokémon! Qual que é? É o Zap dos... Ih, Ih, Ih! 40, cara, 40! 14, 8, 8, galera! Será que é bom? Não sei, não faço ideia! Vou pegar aqui, galera, com abacaxi, tá? Só pra gente garantir mais Candy! Epa, pera lá! Vou jogar uma outra! E a gente vê se é bom ou não! Capturado! Vamos ver o IV, que é muito importante! Vamos lá! Maravilha! Defesa! E seus dados foram excedidos! Talvez seja bom, talvez seja mais ou menos! Mas agora é só o próximo mês! Pra gente pegar outros lendários que a Nandik já falou que vão ser vários no mês de janeiro e fevereiro! Daily Bird, infelizmente, a gente não conseguiu encontrar! Mas a gente vai tentar até o dia 2, que é o final do evento! Bom, galera! Essa é a Gameplay se encerrando! Muito obrigado a você que assistiu! Se já deixou um gostei! Valeu! Se não deixou, deixe que ajuda demais! Se inscreva no canal, caso você ainda não for inscrito! E é isso aí! Nos vemos no próximo vídeo! Grande abraço! Fui!